É isso aí gente, o rádio e a TV do mês está aí, esse kit que vocês estão vendo O motor rádio RPF M41 e a TV Sharp C2003, vão representar o mês de julho de 2021 Vou levar vocês perto desses dois exemplares O rádio de quatro faixas representando minha coleção de rádio da linha motor rádio Eu já fiz um nicho com ele esses dias, que vocês sabem muito bem E a MFM, onda tropical, onda curta Agora sim, a TV é de 20 polegadas, apenas VHF É um clássico, comprei o mês passado pelo Mercado Livre Uma TV formidável O que eu vou fazer agora gente, vou ligar o conversor digital Vou ligar o conversor, já estou ligando Vou ligar o televisor, vamos fazer primeiro o teste do televisor Pronto, olha lá, o conversor está carregando Vamos ver, está no canal 5 Eu vou chegar perto dela Deixa eu aumentar Olha, aí é o canal 5, a Globo Vou colocar na cultura, vamos pôr na ordem de canais Espera aí gente, vamos pôr na ordem de canais Bom, aí a cultura Vou aumentar um pouquinho o áudio dela Bom, aí está a cultura, igual vocês estão vendo Vamos pôr na SBT A SBT Vamos pôr na Globo Hoje pouco depois da meia-noite, em Águas Lindas de Goiás As equipes foram até a casa da ex-sogra de Lázaro Barbosa Testemunhas disseram ter avistado Pôr na Record Bom, quando ele apareceu aqui eram sete e pouco Mas quando a polícia veio, eram uns nove e meio Colocar na rede TV, canal 9 Desde que meu relacionamento acabou Me sinto presa como Kelvin Não tenho vontade de comer, sair ou trabalhar Colocar no canal 11 a Gazeta Agenda a sua doação e ajude a salvar vidas Participe do Junho Vermelho Mês de incentivo à doação de sangue Apoio TV Gazeta Vamos pôr na Band, canal 13 É o seguinte Vocês estão vendo aí a imagem Bom, vou desligar o conversor Maravilha Vamos desligar o televisor Vou desligar o televisor O controle aqui para vocês verem Agora vou ligar o rádio A rádio já coloquei no 94.7 Antena 1 A rádio que eu ouço no meu dia a dia Aqui em casa No trabalho, no carro, onde estiver Essa rádio está presente Então ela está abaixo de 96 MHz Vou ligar o motorradio Vou ligar o motorradio RPF M41 Antena 1 Novo trabalho de Dua Lipa Bom som 1,33 Alto bom som Então é isso aí, gente Seguém, se não dá direito O rádio é complicado, né, gente Então o kit do mês Essas duas nostalgias que vocês estão vendo O rádio está representando O final da década de 70 Início dos anos 80 E a TV Ela está representando os meados da década de 70 Que ela foi lançada em 1975 Ficou até 1977 Beleza, gente? Então, gente Aqui eu mudei também A ordem dos aparelhos Eu coloquei Sempre ali Essa ordem nunca mudo Do ventilador E da minha coleção Motoman Da antiga motorradio O que eu mudei sim É o televisor que eu mudo, tá, gente? Então aí está A C 2015 A De 1984 É a última Linha da Da TV Sharp Linnitron Tá Aqui embaixo também não altero A ordem da Da minha coleção Sempre Essa coleção que vocês estão vendo Aí na Na parte inferior, né? Bom, aqui nesse canto Eu deixei esse mês A C 1604A De 1982 Tá em cima Da minha Sapateira, né? Bom, em cima do guarda-roupa, gente Tá a C 1616A De 1984 É uma linha vertical Que vocês estão vendo De 16 polegadas Agora sim Uma linha horizontal Que é a C 1401A De 1980 14 polegadas E por último Aqui Uma TV também De linha horizontal A C 1402A De 1982 Bom, gente, aqui é uma estante Que eu guardo Os controles remotos De cada item de coleção Aí vocês estão vendo Uma TV LCD Da Lenox Apenas 7 polegadas Em cores Mas ela é analógica Da nossa esquerda Ali Uma TV de bolsa 3 polegadas e meio Receptor digital Tá Aqui vocês estão vendo Que é uma parteleira Que eu tenho Uma estante Aqui é a C 1404A De 1985 Abaixo dela Vem essa TV Mosca branca Última TV De todas Essa aqui é a De 14 polegadas De 2008 Ela é a 14S2BZ Tá E abaixo dela aqui Essa TV também Do final da década De De 90 Ela é de 1998 Até agora Não decorei o final Do modelo dela Tá, gente É uma mosca branca Era uma TV top de linha Tá Que mais tarde Nos meados Da década de 2000 A Koga lançou um modelo Igualzinho esse aí, gente Mesmo gabinete Só que prata Tá E por último Uma TV de 14 polegadas De 1995 A C14R12 Tá Bom, gente Aqui eu nunca moldo Também a ordem Desses aparelhos Portáveis Que é a linha de rádio Igual vocês estão vendo aí Algumas raridades Na minha coleção Esse rádio gravador Da antiga motorradio Esse rádio portátil Da Motobras RMPS MP31BR Essa caixinha Chiquiling O que eu mudei Que eu sempre mudo de ordem É as TVs Que fica Em cima dessa mesa Agora eu coloquei a C1604A De 1980 É o fase 2 Aqui embaixo Também coloquei A C1465B De 1988 Igual aqui também Nunca muda a ordem De esses rádio Portátil Que vocês estão vendo De gabinete Horizontal Essa TV Eu usei O mês passado Que é a Mitsubishi C1421 De 1986 Bom Aqui é a minha Partilheira Exclusiva De rádio Motorradio Motobras Cabinete Grande O que eu mudei A ordem Gente Os mais atuais Deixei na parte Elevada Os mais antigos Na parte inferior Esse mês Aqui Tá Bom Gente Então Espero que vocês Tenham gostado Da Da minha Da minha Pequena coleção De rádio e TV Então vocês estão vendo Que tem variedades De modelo Polegadas Desde rádio TV Tá Então deixa Seu comentário Se inscreva no canal Ative todas as notificações Muito importante Tá gente Ter a interação De vocês Aqui no No canal do YouTube Tiago na resenha Uma coisa Que eu nunca mudo E vou mexer aqui Gente A coleção De Dunga Motorradio Motobras Tá Essa aí É fixa Tá Então tá aí os modelos Ó Essa aqui Eu deixei aqui ainda Que é a C1602A De 1978 16 polegadas O que eu trouxe aqui Pra baixo Esse mês Foi a 20 C20 26B De 1987 E aqui A principal TV E a principal rádio Que eu vou usar Esse mês Tá gente Então tá aí Tô mostrando com calma Pra vocês verem No elefantinho branco Quem que não tem Um elefante branco Em casa Né Aqui o ventilador Que eu ganhei Do meu caro amigo O Carlos O Carlão Do canal Loucos Pro Motorradio Lá de Londrina Então tá aí Outras TV Mais outras E por último Aqui gente Cima do guarda roupa Então fique com Deus Uma ótima semana Obrigado por me seguir Um Tchau 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 Tchau, tchau.